Música Mais um novo caso de dengue confirmado em Porto Alegre somando 41 neste ano. Destes, 36 são autóctones, ou seja, foram contraídos na própria cidade. Todos eles no bairro Santa Rosa de Lima, onde equipes da Vigilância em Saúde fizeram aplicação de inseticida nesta manhã em calçadas, pátios de residências e praças. O objetivo é eliminar mosquitos adultos infectados em um raio de 150 metros da moradia do último paciente confirmado, para evitar novas vítimas. Nós formamos uma névoa de inseticida, que ela não é perceptível, mas ela fica até uma altura de 8 metros, por umas duas ou três horas. A partir daí ele começa a precipitar no solo e depois desse período nós não temos mais veneno. Então esse é o período em que nós atingimos os mosquitos. Os moradores estão preocupados com o número de casos que só aumenta desde o primeiro notificado no final de fevereiro. Faz tempo que a gente vem sendo aconselhado como agir, né? Cuido de mosquitos, mas se meu vizinho do lado não combate, né? Fica todo mundo no risco. Todo mundo. A exemplo dos anos anteriores em outros bairros com maior número de registros, O Santa Rosa de Lima tem a paisagem ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunha. Uma região com muitas casas, com pátios arborizados. O mosquito precisa de arborização e de vegetação para a sua alimentação, para a fonte de energia, né? Muitas coisas, muitos entulhos ou coisas que podem juntar água. Então isso faz com que nós façamos a eliminação dos mosquitos adultos, mas continuem nascendo os novos mosquitos. Que ao encontrar ainda pessoas com vírus com sintomas ou assintomáticas, podem novamente se infectar e continuar com a transmissão. Então normalmente o controle de uma transmissão no bairro depois de instalada é um controle longo, né? Nós vamos levar 45, talvez 50 dias para ter um controle absoluto, quer dizer, zerar a transmissão aqui no local. Legenda Adriana Zanotto